Eu estou mostrando a unidade 2109, essa é a unidade para alugar, o piso é de madeira, aqui você tem um quarto, isso aqui é um estúdio melhorado Esse é um quarto, não é de king size, é menor que king size, tem uma grande tamanho aqui, você pode colocar seu bagagem aqui, é um bom espaço Você pode usar aqui para colocar seu bagagem, se você tiver muito bagagem, tem espaço aqui, para colocar todo o bagagem Tem bastante espaço para pôr as malas, ele vem completamente decorado, o apartamento Eles vêm completamente decorados, como você vê aqui? Ok, esse é o ar condicionar, esse é o banho Esse é o banho É um bom apartamento Ok, esse está ocupado agora Estou ocupado pelo tenant Essa é uma janela completa, essa é uma janela magnífica Microwave, cofre machine, wash and dryer, dishwasher Full-size, refrigerator É uma grande mesa aqui, você pode usar, eles vêm com as janelas, granite canto top É muito conveniente E eles têm aqui, o wash and dryer Eles têm algum espaço aqui, você pode colocar algumas coisas extras aqui Eles têm um monte de espaço aqui também, nas janelas Eles têm muito espaço aqui também, nas janelas É muito legal, eles têm muitos vasos Tudo vem com o apartamento Ok, todos os panos, completamente E eles vêm aqui com a TV E eles vêm aqui com a TV Vem todo o equipamento Vem todo o equipamento Ok Para finalizar, vou mostrar a vista Para finalizar, vou mostrar a vista Aqui é a piscina Aqui você tem a praia Aqui você tem a piscina Aqui você tem a praia Aqui você tem a piscina Para você ter uma ideia Aqui é um 24 horas de Walmart Você pode caminhar, caminhar de distância Eles têm muitos restaurantes aqui Um pouquinho mais pra lá Um pouquinho mais pra lá Você tem a Hollywood Beach Uma das melhores calçadões aqui do sul da Florida e dos Estados Unidos Temos a Hollywood Beach, é uma caminha muito boa Algumas das melhores aqui nos Estados Unidos Aqui temos dois ou três restaurantes Aqui é um hotel É um muito bom É uma caminha muito boa Eles têm um serviço de praia Aqui é um serviço de praia Como você pode ver aqui É um ummbro branco Um ummbro branco É uma parte do condo Tem serviço de praia Esses guarda-sol aqui, na cor creme Faz parte do condomínio Esse aqui é um bom negócio Tá aqui É um bom tamanho É um bom tamanho É um bom tamanho É um tamanho muito bom É um tamanho grande E um tamanho muito bom Com o que a gente vê Um tamanho muito grande Obrigado.